Boa noite. Jornal Nacional, 14 de março de 2023. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebe liberdade condicional. Força-tarefa do Ibama consegue cumprir meta de preservação e o Brasil volta ao protagonismo no debate ambiental da COP28. Polícia Federal descobre que o ex-senador Flávio Bolsonaro é o chefe oculto da milícia de Rio das Pedras, mencionada em mensagem interceptada pela Operação Casa de Areia. O ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas assinam um projeto com apoio da Câmara e do Senado, criminalizando a apologia ao golpe de 64, a politização das forças e impondo quarentena de oito anos para entrada na política de militares da reserva. E o ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado pelo Tribunal Penal Internacional em Areia. Veja a seguir no Jornal Nacional. Boa noite. 21 horas e 30 minutos no Brasil. 2 horas e meia da manhã em Areia, na Holanda, onde nesse exato momento será dado o veredito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Tribunal Penal Internacional. E, portanto, declara que, pelos motivos resumidos durante essa audiência e tendo considerado todos os fatos, provas e argumentos das partes, além do estatuto e das regras, baseado também nos achados legais e factuais, detalhado no julgamento escrito, A Câmara declara Jair Messias Bolsonaro culpado das seguintes acusações. Acusação número 1, genocídio. Acusação número 2, extermínio um crime contra a humanidade. Ao determinar a sentença adequada a ser imposta, a Câmara considerou a gravidade dos crimes dos quais o Sr. Bolsonaro foi considerado culpado. Os crimes são equivalentes aos mais hediondos conhecidos pela humanidade. Pelo cometimento desses crimes, a Câmara sentencia o Sr. Bolsonaro a 40 anos de prisão. Isso conclui a leitura do julgamento. Sessão encerrada. São 500 mil mortes e contando. Isso não pode ser em vão. Essas mortes não serão em vão. A todos que perderam amigos e parentes, um beijo e um abraço do tamanho do mundo para vocês. A hora do Bolsonaro há de chegar. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!